Para nós que estamos na cabine de pilotagem lá em cima, nós sabemos tudo o que está a acontecer. Nós conseguimos ver bem à frente, nós sabemos que caminho estamos a seguir. Mas a equipa que está na casa das máquinas, que está a fazer a manutenção, que está a servir o cafezinho ao cliente, que está a arrumar as camas, que está a fazer tudo isso dentro do nosso navio, não sabe exatamente o que é que está a acontecer. Nós temos que a comunicar de forma contínua, para que as pessoas então saibam a todo momento o que é que está a acontecer. E há dois níveis de comunicação. O nível 1, que é o nível básico, que é toda a informação mínima, a informação quais é que são os objetivos, o que é que nós estamos a fazer, porquê é que nós estamos a fazer, como é que estão os nossos resultados, tudo aquilo que é informação básica. Isto tem que existir. Mas nós, a nível de alta performance, nós precisamos também de comunicar, e esta é crucial, a informação inspiracional. Nós precisamos de mostrar às pessoas qual é o propósito da empresa, porquê é que nós estamos a fazer isto, não é? O sentido de pertença, a visão. Por exemplo, quando entrou agora o Covid, quando foi o primeiro confinamento, das nossas empresas no grupo, houve uma empresa que era a que corria mais riscos. Sabem como é que se chama essa empresa? All Can. Essa era a empresa que corria mais riscos na altura do confinamento. Nós dávamos formação como? Em salas de hotéis. Quando vem o primeiro confinamento, nós tínhamos hotéis marcados, não sei para quantos meses, mas para vários meses à frente, e pessoas confirmadas, muitas pessoas confirmadas, para as formações que estavam programadas. Então nós, ok, vamos parar. Acabou as situações presenciais, depois vamos ver. Fizemos o nosso aniversário em novembro, o Luís pediu para as pessoas dizerem alguma coisa do que é que isto tinha marcado no último ano da empresa. E a Iana diz, quando o Cândido disse, quando o Cândido disse, vamos para casa fazer história. Perceberam? Ou seja, eu naquele momento, eu não sabia o que é que ia acontecer, não sabia como ia acontecer, mas eu sabia que, no papel de liderança, onde eu também exerço, eu tinha que inspirar a equipa. E eu disse, vamos para casa fazer história. Como é que ia ser essa história? Não fazia ideia. Mas percebem, este é o papel da liderança.